O pequeno produtor, muitas vezes, não aproveita o potencial máximo de sua propriedade. Isso porque o mediador entre ele e o consumidor final é quem obtém os maiores lucros. Para tornar lucrativa sua propriedade, são necessários conhecimentos e habilidades que, muitas vezes, podem ser trabalhados. E para isso, além de criatividade para aproveitar o que o seu sítio proporciona, existem técnicas que facilitam o aumento do faturamento e diminuem os gastos para a manutenção de suas produções e criações. No curso Como Tornar o Seu Sítio Lucrativo, do Centro de Produções Técnicas, CPT, coordenado pelo professor José Renato Bravo, proprietário da Granja Nova Cambuci e pioneiro em turismo rural no Distrito Federal, você poderá ter contato com a experiência e o sucesso de um produtor que consegue faturar muito em sua pequena propriedade. Olá, caro amigo do campo. É uma alegria muito grande ter você conosco. Seja muito bem-vindo à nossa Granja Nova Cambuci e ao Trem da Serra, um trabalho familiar na pequena propriedade rural. Aqui vocês vão poder acompanhar todos os processos da agricultura familiar de uma maneira integrada, de uma maneira verticalizada e, sobretudo, uma maneira otimizada na sua venda. Eu tenho um especial prazer em convidar você para acompanhar todo o nosso processo de produção na pequena propriedade. As soluções encontradas, o enfrentamento dos problemas, porque todos nós sabemos hoje o quanto é difícil viver da renda da pequena propriedade. Não que tenhamos a chave do segredo, mas é trocar com você as ideias daquilo que realmente deu certo no procedimento, na verticalização dos produtos, na agregação de valor a cada produto da nossa agricultura familiar. Sejam novamente muito bem-vindos e vamos lá começar a ver os processos de produção daquilo que todos nós, na pequena propriedade, podemos praticar e, com isso, viver com o mínimo de dignidade no campo. Vamos lá? No curso Como Tornar o Seu Sítio Lucrativo, serão abordados os seguintes conteúdos. No módulo Diversidade Agropecuária, serão mostradas diversas produções que podem gerar bons lucros em uma pequena propriedade, quando trabalhadas de forma correta. O módulo Manejo Integrado mostrará como o produtor poderá utilizar a sustentabilidade e o aproveitamento de suas culturas, diminuindo gastos e aumentando a produtividade em sua propriedade. Já no módulo Verticalização, você aprenderá o segredo para obter lucro em seu sítio, com dicas importantes e exemplos de sucesso de propriedade do Sr. José Renato. E, por fim, no módulo Canal Direto de Comercialização, o José Renato mostrará caminhos fáceis e lucrativos para você comercializar os seus produtos e obter resultados ainda melhores. Muitas vezes, o produtor que tem uma pequena propriedade não encontra saída por ter gastos elevados e não ter o seu produto final valorizado. Sabendo aproveitar o que o seu sítio tem para oferecer e aprimorando o potencial de sua terra, o lucro é certo. E nada melhor que conhecer as experiências de um produtor que, como você, sabe o valor do trabalho e de cada produto cultivado. Aprenda a retirar lucro de sua propriedade. Veja como tornar lucrativo o seu sítio. Então, capacite-se e obtenha os melhores resultados em seu negócio. Aprenda a retirar lucro de sua propriedade. Aprenda a retirar lucro de sua propriedade. Tchau.